E aí gente, hoje é um vídeo de um jogo muito bom, e ele você tem que fugir da prisão, muito bom, eu já joguei ele uma vez, só que eu não joguei ele inteiro, então eu não sei que muito que vai acontecer, mas vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar e vamos lá, vamos lá. Pode iniciar aí, vou esperar carregar, vamos lá. Aí vai ter uma ceninha de um guarda te prendendo aí, ó, são os caras, e tem esse velhão aí que ele te prende, não sei porquê, aí você tá nessa prisão aí, que tá aparecendo agora, e você tem que tentar fugir dela. Então, vamos lá. Tá, ó, apareceu outro velhão, me pegou, me deixou nessa cela aí, e tem eu e essa moça aí, cabelo vermelho. Aí vai ter essas coisas, essas opções aqui que eu posso usar para tentar fugir dessa prisão, como fingir de morto, né, essa me dá pezinho, e esses dois aqui eu não sei o que que é. Então, já que eu só usei o de dar pezinho, eu vou me fingir de morto, porque o de dar pezinho eu já sei o que que é, vamos fingir de morto. Vamos lá. Eita, preola. Morreu. Tá, ele tá falando, o velhão tá falando com o cara aí. Ó, ele. Mano, a sombrancelha sai da cara dele, como isso é possível. Eita, preola, mano. E jogaram pra fora. Nossa, mano, os caras são cruéis, mano. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Eu vou usar a opção daquela menina me ajudar a fugir. Os caras que foi a daude. Tá, vai. Dá um pezinho aí, mulher. Ó, eu tenho que entrar ali, ó. Vai, 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 me dá, me dá, me dá. Aê. Aí eu vou ter a opção de, como um bom cara, eu não vou fugir sem ela, eu vou ajudar, porque ela me ajudou, então eu vou ajudar ela. Vamos lá. Ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela. Vai, vem, vem, ah. Nossa, mano, os caras são Luísia. Eles entraram. Tá. Ué. Nossa, os caras teleportaram até ali. Distração. Vamos ver. Distração. O outro também começou a dançar. O outro também começou a dançar. A menina não tentou dar nada. Ela também dançou. Tá todo mundo dançando. E eu perdi. Fallen. Vamos, vamos de novo. Vamos. Isso aqui, ó. Enforcar o cara. Vamos ver como que é. Tá, eles estão olhando. Eles continuam olhando. E eles... Não sei o que aconteceu ali. Eles teleportaram. Eles estão olhando uma porta. E eles têm que entrar ali. Então, tá. Eu vou até usar essas opções. A força. Esse gravitor V2 ou V2.0. E esse judô troll. Eu vou usar a força. Eita, mano. O que eles vão fazer? Meu Deus. É força mesmo, mano. É força mesmo. Meu Deus. Essa mulher é uma mulher do Star Wars, cara. Como que ela fez isso? Ai. Ai. Chegou um mago. Chegou. Chegou os... Os negócios. Tá. O meu boneco, ele vai usar... Ele vai usar... O que eles vão usar? O que tem que fazer aqui, na verdade? Tem uma granada. Uma... Um rifle. E... Ah, já sei. Eu vou ter que escolher as armas pra ele, eu acho. Aí, sniper. E um... Teaser. Mentira, que eu tenho de primeira. Ai, meu Deus. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Ai, a gente pode... Que... Vamos ver o que vai aparecer. Eipa. A gente pode fingir que a gente é um cara deles. Ou a gente pode passar, dar um oi, né? Como uma pessoa normal fazia. Ou pegar o boné e cobrir o rosto. Eu vou dar um oizinho pra eles. Não, mano. Isso não vai dar certo, cara. Isso não vai dar certo, mano. Não, mano. Isso não dá certo, cara. Ou vai dar? Ou vai dar? Não, não vai dar. Não. Ah, bosta. Eu sempre perco nesse jogo. Eu não sou um dos melhores. Mas... Vamos aqui. Passar, fechar na cabeça. Eu acho que eu fechei na cabeça, né? Eu não sou muito bom em inglês. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Eu consegui passar. Mano. Meu Deus. Tá rolando treta. Mano, velhão, mano. Não, velho. Não, velho. Não faz isso com ela. O mano não me ajudou. O que que eu faço? Fazer uma careta. Fazer uma careta. Fazer uma careta. Faz careta, mano. Você precisa das caretas. Boa. Nossa, o cara... Eu não entendi o que aconteceu ali agora. Calma aí. Se eu for pra aqui, eu vou pro lado do penhasco. Porque se eu for no caminhão, acho que eu não sei o que vai acontecer. E se eu for naquela cerca aberta, eu vou pro lado do penhasco. Porque não tem pra onde ir ali, mano. Ou só se eu for, dá a volta, né? Vamos ver. Eu quero ver. Se eu... Porque, tipo, eu... Vai. Ele... Vai. É, eu vou pro lado do penhasco. Mano, que cara mais burro, velho. Olha as pessoas caindo aí, mano. Acho que não foi a solução muito boa. Vamos ir no caminhão agora, mano. Mano, aquele cara de cabelo verde é esperto, mano. Ele não entrou porque ele sabia que as pessoas iriam morrer. Então, é só chamar os caras pra entrar ali. Mas... Vamos lá. Vamos no caminhão. Vamos no caminhão. Vai. No caminhão. Vai, caminhão. Vai. Vai, caminhão. Caminhão, zão, 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 zão. Caminhão, zão, zão, zão. Eita, pera. O que aconteceu? O que foi? Ah! Ah, que bosta, mano. Eu tô com azar. Eu tô com azar. Muito azar. E também tem aqui, ó. Eu nem tinha visto que tinha uma setinha aqui. É a moto, vai. Meu Deus. Ô, mano. Eu odeio esses velhos, velho. Ô, mano. A mulher me deixou. Não, mano. Vai se ferrar, mulher. Vai se ferrar. Eu te odeio. Você tem que morrer. Caraca, velho. Ah, tá, mano. Eu pensei que aquela mulher tinha me traído, velho. Imagina se eu fosse embora sem eu, mano. Eu deveria jogar esse jogo de volta e não ainda salvar ela. Meu Deus. Que jogo da hora, velho. Esse jogo. Amei ele. É muito bom. Ó, tem até os créditos que tá aí. Pergo vi. Tem mais jogos igual a esse. Então, se vocês querem com o jogo, jogue. É só falarem aí nos comentários que eu também vou jogar. E é isso, gente. Mais um vídeo pra vocês. Muito louco esse jogo. Recomendo vocês jogarem. É um... Dá pra qualquer PC. É um jogo que não atrapa muito. E é isso. Um jogo bacana, legal e divertido. Aprovo. Tchau. 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 Tchau.